Tinha que ser você, né, Pivete? Sabia que tu era ladrão. Não sou nada, eu só tava com fome, pô. Na moral, só peguei comida bacana, pode ver. Ah, é? Quem pega comida também é ladrão. Você acha que você pode entrar na casa dos outros e pegar o que quiser? Foi mal, desculpa. Agora me solta, vai, deixa eu embora. É ruim, hein? Vou chamar todo mundo aqui pra ver sua cara de ladrão. Você quis pagar de malandro? Agora você aguenta. Ah, galera! Caraca, Edu, não acredito que é você, cara. Por que que não acredita, cara? Tava achando que você tinha se livrado de mim? E foi dessa vez, compadre, ficar pra próxima. E aí, Edu? Cara, seja bem-vindo aí, de verdade. Fala, safa. Edu, você tá beautiful, lindo. Rani, olha só, seu cabelo cresceu. Isso, Rani, você que tá lindo. Tá, não, você é lindo. Cleiton, Tuca! Que bom! Cara, vocês já sabem como é bom estar aqui com vocês, gente. Caraca. Você que não sabe, Edu, como é bom te ver de novo, cara. Vocês não vão me apresentar pra galera nova, não? Mas é um bando de mal educado mesmo, hein? Aí, galera, meu nome é Eduardo Andrade, muito prazer pra todos. É, galera, pra quem não sabe, o Eduardo estudou com a gente no Múltipla Escolha ano passado. É, só que aí eu fiquei doente, tive que dar um tempo fora, mas isso é outra história. Como diria a Priscila, Edu, espécie! Ah, Edu, olha, meus parabéns. Nós estamos muito felizes de você estar bem, saudável. Acabou o tratamento? Ainda não, dona Vilma, mas eu tô ótimo. Não é só o corpinho que tá bom, não, sabe? Isso daqui, isso daqui, estão zerados. É, zerados? Como assim? Ficar deitado numa cama de hospital, fazer o sujeito repensar em muitas coisas. É dar valor às coisas que realmente são importantes. E sabe o que é importante, dona Vilma? É isso daí, ó. Amizade. É isso mesmo. Aê, Edu! Arracou! Falou bonito, hein, cara? Falou bonito. É, galera, então essa festa é pra isso. Pra comemorar uma nova fase da minha vida, tá? Então vamos deixar de papo furado, vamos acabar com essa lenga-lenga, que hoje vamos zoar aqui! Peraí, peraí, Jaguar, peraí. Pode falar agora, eu tô escutando. Como é que é? Tá falando sério, cara? Não, segura a onda que eu tô indo pra aí agora. Aí, galera, o Jaguar pegou o ladrão do casarão. Como é que foi isso? O Jaguar tava indo buscar a carteira dele no casarão e encontrou o cara fazendo mais um ganho na gente. Ia chamar a polícia? Tá lá ele o cara? Pô, não deu tempo de perguntar. Melhor a gente ir logo pra lá. Vambora, vai. E aí, qual é, galera? Galera, vê se vocês tão indo pra onde? Já vão? Que isso? Calma aí, peraí, deixa eu apresentar pra vocês aqui, Eduardo Andrade, essa aqui é a nova galera do Múltipla Escolha. Marcela, André, roleta e sequela. É um prazer, galera. Pô, é um prazer enorme, viu, Edu? Cara, desculpa aí que a festa tá muito legal, mas a gente tem que vazar. É vazar? Eu vou vazar, pelo amor de Deus, vamos vazar? Não vou vazar por quê? Mas aí aconteceu um problema lá no casarão, a gente tem que correr pra lá pra resolver. Calma aí. No casarão, aquele nosso antigo pico de skate. É, exatamente. Depois eu começo a chungar uns picos tudo, é que agora a gente tem que realmente ir embora. Ô, brother, vai lá, a gente vai ter todo o tempo no mundo pra botar o assunto em dia. Pô, valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, falou, falou. O que que tá acontecendo de tão urgente no casarão pros pacos saírem assim, feitos doidos? Sei lá, João. Deixa eu te sentir uma coisa. Sabe o que eu quero hoje? Sabe o que eu quero hoje? Oi, Edu. Eu sou a Vivian do segundo ano. Oi, Vivian. Tudo bem? Tudo. Pô, a galera fala muito de você, sabia? Sua história é muito legal. Você deve ter sofrido a Vera, né? É, eu sofri. Mas olha, eu queria deixar essa história pra trás. A noite de hoje é só alegria, e eu só quero pensar numa coisa. Brinda comigo? Brinda. Olha o futuro. Olha o futuro. Tenho certeza que esse ano vai ser demais, Edu. Primeiro, eu vou... Primeiro, eu ganho seu. Obrigado. Você não me vai... Faça-me um favor... E volta para ti Pelo jeito, você tá bem gostando da festa, hein, bode? Claro, né? Quem aqui não é que tá gostando da festança dessa? Ah, você quer saber mesmo? Aquela cabrita ali, ó. Ela não tá achando graça nenhuma ficar tão desgarrada, viu? Caraca, pode crer, né? O pessoal tá com uma carinha. O que houve com ela? Ela tá assim porque o cabra que ela gosta tá quase virando sapo de tanta mosca que tá engolindo. O que você acha? O que você acha, bodão? Olha aqui, se você tá afim mesmo dela, já tá mais do que na hora de agir. Vai que esse trem de autoajuda tem prazo de validade. Aí ela segura, não dá mais trela pra você não, cara. Tá, 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 tá bom, vou deixar. Vou chegar junto, vou entrar em campo. Final de conta, né? Bodão é tudo de bom. É tudo de bom. Vai, vai. E aí, vai. Tchau. 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 Tchau.